Vamos mudar de assunto e falar de coisas boas, de oportunidade. Eu quero falar de Guará Renault, meu amigo Lucas Rafael. Seja bem-vindo novamente ao TVC Agora. Olha só, Lucas. Condições de pagamento, eu sei que tem. Preços imbatíveis e o carro mais econômico da categoria. Tô medindo? Tudo isso e muito mais você vai encontrar na Guará Renault. Hoje eu tenho convite para evento novo, de carro novo, lançamento. Eu tô aqui para reforçar as ofertas que a gente tem, porque o diretor ficou maluco, gostou da oferta, falou, vou prorrogar. Boa! Porque foi um sucesso, vendeu muito, a gente tá querendo agradar mais ainda nossos clientes. O quê? Sandero, 8 mil de bônus, emplacamento pela Guará Renault. Quid, com parcela de 999, um carro zero, o carro mais econômico do Brasil. Economizando no carro e economizando na parcela. Não tem igual. O Sandero, deixa só o bom se você fala do Sandero. O Sandero, ele é aquele hatch alto, né? Exatamente. Excelente para quem gosta de aventuras, porque ele é altão, bonitão, completasso. Completo, demais. E bacana. E a gente até estava numa reportagem sobre estrada, nossos carros muito seguros, controle de tração e estabilidade, airbag. Hoje em dia, a gente precisa de segurança, economia, tudo isso o carro da Renault vai te oferecer. É tecnologia francesa dos carros da Renault, você encontra na Guará Renault. Você falou de convite. Exatamente. O que a gente tem? Oroque, a nossa picape. Teve uma reformulação, o carro está totalmente diferente. Ontem, eu vi a live, porque para os funcionários tem a live primeiro de apresentação. Eu acabei de ver no Instagram também já a chamada da nova Oroque. Exato. Dia 14, o carro já vai estar na nossa loja. E a gente está convidando que a gente vai ter um coffee break, um cafezinho lá para os nossos clientes. Show de bola, hein? Show de bola especial e estando lá o carro, a gente vai fazer a apresentação do veículo, fazer um test drive, apresentar todo o veículo para o nosso cliente Renault, para ele poder se deliciar mais ainda com nossos carros. E dia? 14, quinta-feira. Ó, quinta-feira, depois de amanhã já então. Eu vou lá, hein, cara? Quero ver essa Oroque. Recebi no meu Instagram, estava ali zapeando no Instagram. Chegou aí a propaganda nova Oroque. Muito bonita, realmente. Top demais. Fora que, uma coisa muito importante que a gente precisa sempre ter uma ressalva, que é o quê? Muitos carros oferecem mil e uma promessas e tudo mais, só que esquecem depois o pós-venda. Ah, rapaz. A Renault oferece a melhor equipe de pós-venda de Três Lagoas e região para poder te atender, porque não adianta você ir comprar um carro bom e não ter um suporte depois. Verdade. Muito importante. E lá a gente tem nosso gerente, o Fernando, faz cursos praticamente todo mês lá em São José dos Pinhais, que é a montadora. Nossos mecânicos todos muito bem treinados. Uma equipe de recepção no pós-venda excelente para poder te receber lá. Então não adianta a gente só vender o veículo, a gente tem que dar o suporte. Exatamente. E toda essa infraestrutura, toda essa abordagem com conhecimento, principalmente técnico, você encontra onde? Na Guará Renault. O endereço? Endereço e telefone. Pega a caneta e o lápis para poder marcar. Por quê? Endereço. Avenida Ranunfo Marques Leal, número 507. Avenida Ranunfo Marques Leal, 507, ao lado do Cristo. Não tem erro. Número 2105-0646. 2105-0646. Então corre para cá, porque pensou Renault, vem para Guará. Guará Renault. E olha só, está aqui, a cada R$200,00 em compras de peças e serviços, ou cada R$10,000 na compra do novo ou semi-novo, você vai fazer o test drive, é claro, porque no test drive lá da Guará, você ainda concorre a um quid. Exatamente, um quid 0KM. Já pensou? Um quid 0KM na sua garagem? Pensou? Economia, praticidade, enfim. Tecnologia de ponta é na Guará Renault, nos veículos da Renault. Quid Sandero, enfim. E agora está chegando a novo Oroque. Você viu o Lucas aí convidando a gente para ir lá tomar um café da manhã e conhecer esse utilitário. Não é nem utilitário, né? Oroque é um sedã que tem carroceria. Nossa, é muita coisa o carro. Esse novo lançamento, ele veio com três versões. Ele é para aquela pessoa, tanto que quer ela para trabalho, até aquela pessoa que quer para um passeio, um lazer. Ela abrange todos os públicos. Isso, show de bola. Então, dia 14, tem o lançamento da Oroque, aqui em Três Lagoas, da Guará Renault. Lucas, Rafael, valeu, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado, Israel. Sucesso, show de bola.